Fala aí cartoleiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Cartola FC Vamos lá hoje para a quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2017 Só lembrando, se você curte o Cartola, se você gosta de dicas aí E times que a gente vai montando pra ganhar cartoleta ou pra somar pontos Não esqueça de se inscrever aqui no canal Porque toda semana eu vou dar dicas de cada rodada Pra vocês imitarem aí no Cartola Então é isso Se inscreve aqui embaixo, deixa aquele seu like E vamos lá pro vídeo de hoje Vamos fazer uma breve análise de como foi minha rodada passada Porque foi uma das minhas piores rodadas aqui no Cartola É, eu vou mostrar o que aconteceu Primeiramente, escalei esse arrombado Leandro Silva, mano Mano, ele foi expulso, esse desgraçado, velho Ai, meu Deus do céu Eu consegui 25 pontos de uma rodada Perdi 4 cartoletas Porque eu tentei escalar jogadores que não... Que não deu muito certo, não O Everton valorizou um pouco, ele levou o gol Eu sabia que o Atlético Paranaense não ia perder, rapaziada O Atlético Paranaense não ia perder em casa Mas acabou não vencendo também, o que não foi muito legal E, cara, o Everton levou um gol Então isso complica demais a gente Mas olha, aqui que tá, mano Eu apostei em times que venceram E, ó, Marcos Rocha, lateral Positivou 7,60 O Leandro Silva, arrombado Menos 2 Desgraçado Fez perder muito Cartoleta Menos 4,20 Ele foi expulso O Igor Rabelo Foi bem Ele tirou 10,60 Então aqui eu apostei bem Já o Henrique, cara 3x2 Vasco E Pluminense Nessa rodada não deu certo O Elias eu apostei O Atlético Mineiro venceu Mas o Elias não jogou bem Fez 3,60 Numa média de 4,73 Já o Coxa também venceu Eu sabia que o Coxa venceu Vitória fora de casa Mas o problema foi que O Thomas Basso fez menos 3, velho Eu jurava que o garoto ia jogar bem A mesma coisa para o Juscelet O São Paulo venceu também Mas o Juscelet não mitou Fez 3,50 Numa média de 5,60 Vocês estão vendo, cara Eu apostei em times que venceram Mas A gente não conseguiu ir bem O Fred também O Atlético Mineiro venceu Não foi bem O Jô acabou Mano, eu sempre coloco o Romero Dessa vez coloquei o Jô O Romero foi lá e jogou melhor Agora Se eu escolhi o Romero para a próxima rodada O Jô vai lá e vai fazer gol É sempre assim Kleber Gladiador O Curitiba também venceu Mas ele não fez o gol E é isso, mano Enfim E foi por isso que eu pedi Tendo cartoleta, velho Eu apostei em jogadores Tomas Bastos Valorizou muito Leandro Silva também E agora a gente vai lá Tentar montar um time um pouco melhor Só lembrando para vocês Que os jogadores mais escalados É Vanderlei Luxemburgo Pedro Jeromel E Gustavo Scarpa Vamos começar com o goleiro Aqui então Porque o Gatito está mitando É Botafogo E Flamengo, mano Flamengão Dentro de casa do Flamengo Vanderlei Contra o Corinthians Complicado Fernando Pras Contra o Atlético Aqui em Mineiro Temos o Fábio Contra a Chapeca Pode ser uma boa opção Fernando Miguel Mano, o Fernando Miguel Mesmo ele levando o gol Ele mitou, mano Ele pegou muita bola Ele jogou demais Fez muita defesa difícil No último jogo Marcelo Grói Contra aqui o Vascão Dentro da casa do Grêmio Pode ser uma boa aposta A média dele é 2,35 Mas tem outras opções Como o Jean Que é contra o Atlético Goianiense O Atlético Goianiense É muito fraco, rapaziada Então também o Jean Uma baita opção Caso você queira Jogar um pouco mais safe Temos o Diego Cavalier Também Que está com menos 6 Rapaziada É contra o Vitória O Vitória Perdeu para o Curitiba Dentro de casa Não é um time tão forte assim Pode ser uma boa aposta também Magrão também é uma boa aposta Já que ele vai jogar Com o Havaí Fora de casa O esporte Então está bom demais Cara Tem 3 opções bacanas Marcelo Grói O Jean Ou aqui o Diego Cavalier Eu vou no Jean Por causa do Atlético Goianiense Cara Bahia Por favor não me decepciona Por favor, cara Já para a zaga Eu vou apostar no Pedro Jeromel Rapaziada Contra o Vascão Nosso primeiro zagueiro A gente tem outras opções Como aqui também Novamente o Henrique Pode ser que dessa vez Ele jogue melhor E não perca, velho Não leve gol Para o nosso outro zagueiro Eu acho que eu vou De Thiago Ele tem uma média de 3 e 53 Novamente é uma partida Contra o Atlético Goianiense O Atlético Goianiense Não é forte Então está aí Já para a nossa lateral Seria legal A gente apostar no Nilo Paraíba Contra aqui o São Paulo Rapaziada A Macaca Que é muito forte Dentro de casa Pode ser uma boa aposta Mas também temos aqui o Jean Lateral Aí do Palmeiras Contra aqui O Atlético Mineiro Dentro de casa Ele fez 15 na primeira partida Rapaziada 15 na primeira partida Pode jogar bem de novo agora Ele está um pouco caro Mas pode valorizar Outra opção legal É o Léo Moura Também Contra o Vasco Da gama O Léo que fez 5 e 20 Na última partida Eu acho que nessa rodada Eu não vou apostar em lateral Eu vou mudar a nossa formação Vou colocar mais um zagueiro Também é complicado De apostar em alguém aqui Mas enfim Ah, eu vou apostar no Henrique De novo, mano Eu sou louco, né? Mas enfim Eu olhei e não vi outras opções Eu vou dar mais uma estudada Depois com mais calma E vou ver quem eu coloco Ali no lugar dele Já para o meio de campo Temos várias opções E opções difíceis Eu vou de Gustavo Scarpa Contra o Vitória Ravanelli contra o São Paulo A Ponte Preta é muito forte Dentro de casa E contra o São Paulo Eu acho que ele vai vir bem Outra opção que eu estou pensando É deixar novamente o Thomas Bastos Mas a gente vai gastar muito dinheiro Se a gente pegar ele Então vamos para jogadores mais baratos William Arão Flamengo contra o Botafogo Vou apostar nesse meia E para o Richelli, velho É Havaí e Esporte Então tá aí Fechou aqui o nosso meio campo Eu espero que o Havaí não vença, velho Agora, o ataque está muito caro Tem muitos jogadores caros O Luanzitos está jogando demais Mas ele custa 19 cartoletas Ele fez 11 pontos aí na última rodada Ele fez um golaço pela Copa do Brasil O Luan está destruindo Mas temos Atletiba Coritiba e Atlético Coritiba jogando em casa Coritiba que venceu o Atlético Paranaense No Campeonato Brasileiro Na final por 3x0 Então tá aí Kleberzinho vai ser o nosso primeiro atacante Lucas Barrios Nosso segundo atacante E por fim o último A gente vai Não, de André Balado não dá não Ele está muito valorizado Vou apostar no Jô Nessa rodada Contra o Santos Jô, crava o golzinho lá pra nós E tamo junto Já aqui Pra estreia Todo mundo tá apostando, velho É no Vanderlei Luxemburgo Cara, é esporte contra o Havaí O Havaí que me decepcionou demais E eu vou apostar nele também Então o Luxemburgo 3 cartoletas Espero que ele valorize Confirmar a escalação Esse é o nosso time Vamos dar uma olhada Gian desvalorizado Mano, vocês tão vendo que eu tenho Muitas jogadoras valorizadas Pra gente tentar recuperar As cartoletas que a gente perdeu Na última rodada Pedro Jeromel zerado Então ele pode ir super bem Temos aqui o Thiago Henrique Gustavo Scarpa Ravanelli William Arão Richelli Cleber, Lucas Barrio Jô Vanillei Luxemburgo Esse é o nosso time Pra quarta rodada Do Campeonato Brasileiro É nóis Espero que vocês aí Meetem assim como eu Não esqueça de se inscrever no canal Caso você tenha curtido a escalação E espero que a gente vá bem, né? É nóis Um grande abraço no mundo Falou, até mais E fui